Há uma situação na capital que mereceria um melhor debate sobre ele. A Prefeitura Municipal publicou essa semana no seu Diário Oficial a relação de 4.666 multas de trânsito só em mês de abril. Ou seja, só no mês de abril a Prefeitura aplicou 4.666 multas no trânsito da capital. É um número razoável, não é um número pequeno. Ou a Prefeitura está multando demais ou os motoristas estão praticando irregularidades demais. Há muita discussão aí na cidade, não só em Palmas, sobre a perfeição, o desempenho desses radares. Há muita gente aí que é multado e não estava naquele lugar ou não estava na velocidade. Então há muita discussão sobre isso. E que esse número de quase 5 mil infrações no mês, numa cidade desse tamanho, indica que haveria necessidade de uma discussão sobre isso. Não é verdade? Combinando isso aí com os números da Prefeitura, essa tese é reforçada. Por quê? A Prefeitura prevê no seu orçamento arrecadar este ano de multas de trânsito o equivalente a 10 milhões e 200 mil reais. A Prefeitura arrecadou até hoje com multas de trânsito, aqui na metade do mês de junho, arrecadou com multas de trânsito 6 milhões e 200 mil reais. Ou seja, em 41% do ano, ou seja, da execução orçamentária, ela já conseguiu arrecadar 61% do que pervia. Um desempenho também considerável, ou seja, a Prefeitura está superando as metas de multas de trânsito, se é que infração de trânsito seja uma meta a se defender. Na verdade, ninguém defende o maior número de infrações de trânsito. Mas, como disse, é uma situação que merece uma discussão, porque alguma coisa está errada. Os motoristas estão praticando infrações demais, ou a Prefeitura está elevando o número de multas para aumentar a sua arrecadação. E, no caso específico de multas de trânsito, se essa questão for levantada, é até problemática do ponto de vista político para a Prefeita, que está tentando eleger o marido deputado estadual, não é verdade? Se a massa ficou carimbada com o elevador de taxas de IPTU, a Prefeita pode ser carimbada como uma defensora das multas de trânsito. Isso não é bom para a sociedade, não é bom para a população e também não é bom do ponto de vista político para a Prefeita, muito embora a meta eleve as receitas do município, não é verdade? Não é verdade?